Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal e hoje vamos trazer boas notícias, já há muitos vídeos que eu não trazia boas notícias hoje finalmente vamos aqui falar sobre as novas leis de arrendamento ou de aluguel ou seja, como vocês quiserem falar, que o governo, desculpem, que o governo falou ontem mas antes de eu começar o vídeo, como é normal, clique aí no gostei que isso ajuda mesmo muito o canal não se esqueça, compartilhe com seus amigos, principalmente para quem quer vir morar aqui em Portugal, ok? deixa eu arrumar, a câmera lá está um bocado por torta, acho que assim já está melhor já bom, então vamos lá, é assim, eu não vou aqui dizer basicamente qual o jornal que saiu porque saiu em todos os jornais essa nova lei, esses novos termos, não é? saiu, eu acho que eu li quase todos, só não li o Correio da Manhã, por algum motivo, não é? mas dico de antemão que esse vídeo vai ser assim um pouco maçante, porque eu vou ler muito e vou explicar também, vou tentar explicar muito também bom, mas então deixando de enrolação, vamos lá começar primeiro que eu vou começar a ler aqui uma parte, que eu acho que no diário de notícias eles explicam melhor que são vários pontos, eu vou ler todos os pontos portanto, vamos lá então começar primeiro direito, o programa de apoio há mais de 25 mil famílias identificadas em Portugal com uma situação habitacional claramente insatisfatória, o governo quer reduzir esse número a zero até 2024 o programa primeiro direito, apresentado ontem, apoia o acesso à habitação a pessoas que vivem em situação indignas e não têm disponibilidade financeira para aceder a uma solução condigna a medida prevê conceder apoio financeiro a atores públicos e assistências sociais bem como a associações de moradores e diretamente as próprias famílias os requisitos para ter acesso ao apoio vão depender das estratégias definidas por cada município o arrendamento e a reabilitação serão privilegiados os valores, os rendimentos, os inclinos elegíveis para o programa ainda não são conhecidos bom, mesmo assim, para ser muito sincero, eles também não falam aqui como é que eles vão fazer isso mas já começamos aqui com boas notícias de qualquer forma, vamos aqui alterar então o jornal, vamos passar para o outro agora então vamos para o jornal de negócios vamos para o próximo ponto nova fiscalidade para contratos de longa duração em vezes os atuais 28% dos proprietários que aceitem contratos de arrendamento de longa duração acima de 10 anos vão pagar apenas 14% de IRS se forem mais longe, acima de 20 anos, então essa taxa de IRS passa a ser de 10% com essa medida o governo quer convencer os senhorios a fazerem contratos mais longos assim, diminuindo as situações de precariedade na habitação, no mercado em que cada vez mais os proprietários optam por impor contratos curtos que quando são renovados permitem subidas de rendas bom, em relação a esse ponto, até no último vídeo que eu fiz eu falei um pouco sobre a situação que o CDS propôs tecnicamente esse ponto foi o do CDS só que houve aqui umas alterações o CDS já propunha a partir de contratos de 2 anos já ter uma redução, claro uma redução pequena se eu não me engano era 2 anos uma redução para 24% 5 anos uma redução para 18% e aqui estamos a falar de reduções grandes e assim, no meu ponto de vista e o que eu conheço sobre esse mercado aqui vai ficar... é difícil explicar isso por quê o mercado está a mudar muito rápido enquanto você faz um contrato de 10 anos vamos sentar aqui e explicar você pode subir a renda todos os anos? pode, pode, mas mediante aquilo que é... que a inflação permite por exemplo, se eu não me engano esse ano a inflação foi de 2%, 2,4% já não me lembro ao certo e foi permitido aos senhorios também aumentarem 2, 2,4% no valor do arrendamento, do aluguel agora aqui é uma situação estamos a falar que o mercado no momento está a crescer muito mais do que 10% ao ano eu falo isso facilmente, 10% eu estou a falar bem por baixo o mercado de arrendamento está subindo muito mais portanto, se você aluga uma casa para uma pessoa por 10 anos pensar que seja 2% essa média em 10 anos iria aumentar então 20% nos padrões atuais quem alugou uma casa o ano passado e vai renovar e quer fazer um novo contrato esse ano já ganhou 20% portanto, vai ficar aqui aquela situação que há muitos inclinos que vão sim querer porque vai haver uma redução do IRS boa na verdade aqui paga-se 28% para 14% são 12% tipo, é muita coisa 12% não para 14% são... 14%, desculpa agora eu falei mal é a metade do valor de IRS a se pagar e se for acima de 20 anos passa para 10 o 20 anos acho pouco provável que alguém vai fazer com muita sinceridade mas o 10 anos acaba por ser mais ou menos aliciante claro que, na minha perspectiva eu acho que contratos menores de 3 anos talvez fosse o ideal mesmo que reducisse menos para 20% ou 18% seria o ideal 10 anos é muito tempo mas pronto, essa é apenas a minha opinião espero que sim que muitos senhorios possam aderir a isso e também vai dar quem aluga uma casa com um contrato de 10 anos tem um conforto e de certa forma uma garantia muito maior então vamos lá próximo renda acessível só aceita contratos com mínimos de 3 anos os proprietários que adiram ao programa renda acessível terão de aceitar fazer contratos de arrendamento com pelo menos 3 anos mais uma vez, em nome da estabilidade a renda, tal como já havia sido anunciada terá de ficar 20% abaixo dos preços praticados no mercado normal de arrendamento e dos valores de referência definidos pelo INE terão em contrapartida uma isenção total de IRS esse ponto é importante, total de IRS e INE reduzido se eu não me engano aqui eles não falam mas eu acho que eles também falaram que no outro jornal que era 50% eu já agora li 3 jornais a falar sobre isso tudo que era 50% sobre o INE de acordo com o que foi decidido pelas autarquias ok portanto depende de cada autarquia pode definir esse valor ok já os inquilinos para cederem a renda acessível a taxa de esforço não pode ser superior a 35% ou inferior a 10% do seu rendimento mensal pronto em relação a isso essa medida eu acho boa e assim aqui todas as medidas tem um lado positivo mas também tem o seu lado negativo eu acho que também é interessante só que aqui há um problema grave que antes de aplicarem isso tem que se fazer porque também já tive aqui a ver a associação dos inquilinos no outro jornal e eles tiveram a falar com uma certa razão que volto a dizer o mercado está muito não é instável na verdade o mercado está a crescer muito rápido e esses valores do INE que eles falaram são valores que estão já por si estão abaixo do mercado por exemplo vamos supor uma casa que em Lisboa custa mil euros mil euros o valor que se aluga o valor do mercado atual daqui um ano será mil e cem mil e duzentos euros mas no mercado atual é de mil euros entretanto o INE no momento fala que esse valor não é de mil euros é de setecentos euros pronto tipo porque houve um aumento muito rápido eles não atualizaram então foi de setecentos euros então a associação estava a questionar essa situação ou seja que por si só já é bem abaixo então você pega esses setecentos euros que na verdade não eles falaram até menos falaram cerca de as vezes valores inferiores a dez por cento quinze por cento mas eu estou aqui falar só para dar exemplo ok não é um preço fixo são setecentos euros que já é abaixo dos mil euros então você chega e ainda vai tirar vinte por cento vamos supor que ganha para seiscentos euros portanto a questão que a associação está a colocar em cima da mesa é ok vocês vão tirar trinta por cento de benefícios fiscais entretanto na verdade nós vamos perder mais de quarenta por cento agora voltando a dizer estou a falar por alto mas não estou a falar de preços certos e tirando que também há uma burocracia muito grande para fazer isso tudo há provas, há não sei o que há muitas situações se o governo conseguir nesse caso colocar valores reais agora estamos a falar mesmo de valores reais talvez seja assim talvez não é realmente um benefício muito grande como eu falei o IRS são vinte e oito por cento portanto um benefício de vinte e oito por cento é muito bom você abaixa vinte e ganha vinte e oito mas o IMI o IMI também não vai ser ser uma porcentagem muito grande nem vai dar dois por cento mensal talvez mas mesmo assim estamos a falar acaba por sempre valer a pena tem é que ser praticados valores reais e não valores fictícios como está acontecendo na atualidade próximo ponto seguro de renda mas apenas para o programa renda acessível o seguro de que é o ponto anterior que eu falei o seguro de renda há muito muito prometidos vão avançar mas para já apenas para os contratos de programas de renda acessível a ideia é que substituam os fiadores ou as rendas adiantadas no início do contrato serão suportados por senhorios e por inquilinos segundo explicou Matos Fernandos ministro do ambiente uma vez existindo estes no mercado estará aberto o caminho para que os seguros de renda se generalizem acredita o ministro em relação a esse ponto vamos aqui eu no vídeo passado falei um pouco sobre isso e realmente desculpem eu ignorei uma situação que já existe desculpem novamente já existem existem esses seguros só que no momento são seguros pronto raramente alguém faz para se dizer são poucos conhecidos essa é a grande verdade e como na notícia passada que o governo queria acabar com calções adiantamentos e fiadores realmente ficou assim um pouco no ar o que seria ou não porque há uma coisa entre você ter você que sabe se você vai querer o seguro ou isso e há uma coisa o governo quer acabar portanto quer dizer que o governo quer obrigar há uma diferença aqui muito grande e eu sei que no Brasil já me falaram muita gente que existe que nesse caso não é que seja obrigatório na verdade no Brasil o que eu estou a falar o inquilino quem vai alugar a casa é que decide se quer ou não o seguro e é ele que paga portanto eu não sei pelo menos aqui o que eles falam é que no caso se for se for no programa rede acessível terão direito também não fala se será obrigatório ou não porém essa parte que eles falam que serão suportados por senhorios e por inquilinos é que eu acho um pouco estranho e como eu já falei tipo se eu fosse um senhorio nesse caso e eu tivesse a opção de ou seja você vai ter que me dar calções adiantamentos e fiadores eu não vou ter um cêntimo de caso com isso e vou ter uma certa segurança ou você não vai me dar nada disso e eu vou ter que pagar um seguro e vou ter que gastar dinheiro portanto nesse lado eu acho que eu iria mais pô olha dá-me fiador e acabou o resto pronto se for obrigatório com muita sinceridade se for obrigatório eu não concordo porque eu já falei no outro vídeo seguro obrigatório na minha opinião é uma treta uma bela de uma porcaria que mais prejudica que ajuda essa é a minha opinião apenas mas pronto eu não concordo com seguros obrigatórios nesse sentido nesse sentido ok porque as seguradoras isso é uma máfia quem já viu o outro vídeo seguradoras é uma máfia eles estão ali para fazer de tudo para sacar o teu dinheiro enquanto você precisar sair sair de lado ah não temos nada a ver com isso você que se vire realmente é um pouco por aí portanto vamos ver também mais notícias sobre isso não é programa chave na mão para quem quer mudar para a província eu estou aí porque eu fiquei meio em dúvida sobre esse ponto mas eu vou ler esse programa vai ser gerido pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana IHRU e tem como destinatários proprietários de imóveis que residem em zonas de grande densidade populacional e pretendam mudar para outras de reduzida densidade por outras palavras quem queira sair da cidade mudar-se para a província nesses casos a sua casa será colocada pelo IHRU no arrendamento acessível por um preço justo e eles ainda colocaram em parece e garantido ao proprietário um rendimento pronto eu vou explicar aqui o que eu ri porque eu já eu li isso em vários jornais li umas 3, 4 vezes para ver se isso caía na minha cabeça bem basicamente o que o governo está aqui a prometer é você mora em Lisboa você tem uma casa e por um motivo qualquer você quer morar no interior porque já também uma associação dos inquilinos falou ali em outro jornal que o problema de aluguel habitacional em Portugal não é em Portugal é em Lisboa e no Porto no interior há casas de sobra então pronto pegando essa essa afirmação e agora vendo pronto eu moro em Lisboa eu quero ir morar agora sei lá para Cabeção no Alentejo eu falo em Cabeção porque uma vez eu comi um arroz de pato lá daqui um dos melhores que eu já comi na minha vida e pronto então o que o governo vai fazer é eu vou colocar a minha casa na mão do governo para eles arrendarem eles vão gerir tudo e vão me pagar uma renda justa entre parênteses uma renda justa que não faça a menor ideia do que é aliás se eles vão colocar isso naquela situação do deixa eu aqui ler de novo a minha cola vou colocar no arrendamento acessível não estou a ver essa renda justa mas mas pronto depende de tudo vamos supor que essa casa vale mil eles vão me pagar um preço justo de 600 euros e eu vou com esses 600 euros ter que morar no interior ter que morar quer dizer a minha opção foi essa ninguém vai me obrigar a nada e vou morar no interior e vou também ter que pagar aluguel lá bom é assim eu acho isso tudo muito estranho pronto vamos ver depois de pode haver casos de pessoas que consigam um trabalho numa província ou que preferem morar no campo e quase com esse rendimento consiga viver sem ter que fazer quase nada pode ser essa a explicação mas eu até achei interessante atenção eu achei interessante só que o meu ponto que pega principalmente é nesse preço justo olha eu vou ser muito sincero eu não colocaria a minha casa na mão do governo eu preferia eu mesmo alugar a casa e ter o dinheiro do que colocar na mão dele pronto também vamos ver se depois eles vão ter algum benefício se não paga IRS tal como o outro o que que quais são os tais benefícios que nós vamos ter com isso mas pronto eu não coloco a minha mão no fogo pelo governo jamais colocaria uma casa minha na mão dele ah e já agora pra complementar quer dizer pra complementar não só que eu leio uma outra coisa no público que certa forma não é que complemente isso mas que o presidente da associação nacional de proprietários falou uma coisa que a maneira de se conseguirem rendas mais baratas é a contratação pública em portugal só 2% da habitação é pública na suécia por exemplo são 25% temos mesmo de ter habitação pública bom talvez esse seja um ponto de habitação pública entre aspas alugando a pessoa que querem pro interior talvez assim não sei pronto ficou assim um pouco pendente na minha cabeça mas vamos esperar pra ver o que eles falam mais sobre isso bom e agora então vamos para o último ponto o que na minha opinião mais controverso e que eu particularmente não concordo mas já explico isso tudo idosos e deficientes com proteção na renovação de contrato o governo vai avançar com uma alteração à lei das rendas para garantir que os inquilinos idosos não serão despejados caso o contrato chegue ao final e não queira renovar os inquilinos com mais de 65 anos ou com uma incapacidade igual ou superior a 60% e que já residam nas casas a um número significativo de anos terão necessariamente direito à renovação dos seus contratos de arrendamento bom eu vou pular aqui um bocadinho também para não ficar muito maçante basicamente trata-se de garantir a essas pessoas o direito ao que os seus contratos de arrendamento perdurem sendo essa a sua vontade ou seja não poderão ser obrigados a sair só porque o contrato chegou ao seu termo a medida está ainda a ser desenhada pelo que o ministro não explicou quantos anos será preciso estar na casa para tendo mais de 65 anos ou sendo deficiente o inquilino ter direito a ver o seu contrato renovado ainda que o senhorio não queira na prática trata-se de alagar os casos já previstos na lei de rendas também para inquilinos idosos que tendo um contrato de arrendamento antigo não podem ser despejados mesmo quando termine o seu período transitório de atualização da sua renda neste caso poderão ficar na casa sendo a renda atualizada para no máximo 1 15 avos do valor patrimonial tributário do imóvel bom essa parte na minha opinião é muito discutível porque assim errar é humano errar duas vezes é burrice por que eu estou a dizer isso eu agora vou aqui perder um bom tempo a explicar algumas coisas que eu já expliquei algumas vezes há muito tempo atrás aqui em Portugal existiam os contratos vitalícios isso deve ser lá para a década de 1950 ou 1960 sei lá olha já é uma coisa bem antiga e esses contratos vitalícios como o nome diz é para sempre ou seja o que que isso ocasionou aqui em Portugal foi pessoas que ainda nos dias atuais houve uma alteração mas ainda nos dias atuais pagam rendas muito baixas por exemplo antes de fazerem a primeira alteração que eu nem sei se foi em 2013 agora eu não me recordo mas antes dessa primeira atualização havia pessoas que pagavam cerca de por exemplo um prédio aqui em Lisboa 10 euros por mês 15 euros por mês ainda hoje há pessoas que pagam em prédio 200 euros por mês aqui em Lisboa 150 euros por mês é assim todos os contratos anteriores a 1990 eram contratos vitalícios não tinha o termo portanto essas pessoas não eram atualizadas pronto enfim o proprietário da casa não tinha controle sobre isso só depois de 1990 é que foi permitido fazer contrato com termos sei lá de um ano dois anos e assim as coisas mudaram um pouco o que que isso resultou no país isso resultou que por exemplo Lisboa há 10 anos atrás todas as casas aqui todas não às vezes uso essa palavra mas muitas casas Lisboa estava degradada você ia em prédios nas melhores avenidas de Portugal de Lisboa e estavam tudo a cair aos pedaços por quê? o senhorio tinha um prédio desse ganhava no prédio todo 200 euros não era possível o senhorio fazer obras não era possível fazer nada depois houve uma pequena alteração da lei que mais prejudicou que ajudou eu não vou estar agora a entrar em muito assim nesse sentido mas a verdade é que é essa quem tem muitas casas a pagar desses contratos antigos sabem do que eu estou a dizer que isso nada mais é do que o Estado a pegar o privado e a fazer dele segurança social a fazer dele o papel de Estado um privado não tem que fazer papel de Estado esse é o ponto e o que o governo quer fazer agora? quer novamente fazer pegar os privados e fazerem o papel de Estado ou seja você tem que você tem uma casa essa casa tem lá uma pessoa de 65 anos ou um deficiente como foi acima de 60% como foi ali falado essa casa você mesmo que queira por exemplo você precisa da casa para alguma situação não pode porque não pode despejar ali a pessoa ou seja a casa é sua mas nunca mais vai ser sua enquanto aquela pessoa não morrer a casa não vai ser mais sua aí você fala ah mas você vai estar a receber renda lembra o que eu falei há pouco sobre a questão de sobre a questão da do aumentar a renda com o contrato é só com a inflação se a inflação sobe pouco vamos pouco daqui 20 anos a inflação subiu em média 0,00001 e entretanto os preços da renda subiram 3% ao ano você numa casa vai estar a perder metade do valor dela e não vai poder fazer nada sobre isso é uma segurança para quem lá mora é claro que é e eu sou contra todos os velhotes vão morar por debaixo da ponte não é isso que eu estou a dizer o que eu estou a dizer é que quem tem que assegurar moradia para pessoas carenciadas é o estado um estado não particular é assim na minha perspectiva o que isso vai acontecer é pessoas que estão ali a beirar os seus 60 e poucos anos já nem vão conseguir enredar mais casa por quê? o senhorio vai chegar você tem quantos anos? 62? fazer um contrato de 5 anos? não, não, desculpa não alugo para você ninguém é assim se está lá uma pessoa você pode ser obrigado a não a não despejá-la ok mas ninguém vai te obrigar a alugar uma casa para uma pessoa de 60 e poucos anos ou seja se há o risco de entrar nessa lei as pessoas vão evitar isso só vai complicar ainda mais a vida de idosos e de pessoas com deficiência só vai complicar mais não há que ah, você está a ser muito capitalista você não, temos que pensar um pouco é assim uma pessoa que compra uma casa para alugar trabalhou ganhou dinheiro e investiu é como eu abri uma empresa vamos supor agora eu comprei uma casa alugar é como eu abri um restaurante e colocar lá ah, quem vier com mais de 65 anos eu sou obrigado a fazer 50% no alimento mesmo que para isso eu esteja a perder dinheiro é estranho, não é? nunca se viu isso tipo ou então, sei lá eu tenho agora vou ser taxista se eu pegar passageiros com mais de 65 anos eu tenho que fazer 50% de conto no trajeto vou perder dinheiro portanto, se eu vier assim uma pessoa idosa na rua eu fujo não pego ele porque senão vou perder dinheiro portanto, o governo tem que se responsabilizar por isso é o governo que tem que se responsabilizar ah, mas talvez o governo vai criar um subsídio e tal para ajudar ou aquela renda ou, desculpa ou aquela tal ou tal fogo seguro de renda para ajudar nisso não interessa é assim volta a dizer eu comprei a casa a casa é minha eu tenho o direito a fazer dela o que eu quiser o governo não tem que chegar e falar ah, você vai ser obrigado a isso com muita sinceridade todos os proprietários é assim vão começar a fazer isso não vão alugar é assim você tem a chance disso acontecer não alugo não sou obrigado tem outras pessoas eu vou alugar para outras pessoas enfim já me alonguei aqui nesse ponto mas é um bocadinho só esse talvez ainda vão lá mexer alguma coisa não sei como é que vai ser em relação à situação mas só esse ponto eu achei assim um pouco voltar atrás errar de novo que já foi errado lembra as rendas vitalícias que existiam no passado que deram cabo do aluguel aqui em Portugal querem fazer isso de novo eu acho que é burrice errar duas vezes é burrice ok se a casa é de um privado é de um particular a casa é dele ele faz o que quer na casa e ponto é isso que eu penso ok bom pessoal muito obrigado por tudo beijão fica com Deus tchau tchau